Colegas, estamos aqui retornando, um dia bastante cansativo, mas bastante proveitoso, contato com diversos políticos, estivemos na audiência pública que a senadora Anamélia Lemos trouxe aqui para a cidade de Nome Toque, norte do estado, onde se realiza a Expo Direto, público muito grande, público muito articulado, a gente vê que os trabalhadores rurais estão muito mobilizados, espero que isso sirva de exemplo para os nossos colegas e demais trabalhadores do serviço público, para que a gente possa estar engajado, combatendo essa reforma que é uma verdadeira infâmia. Estavam lá presentes diversos deputados estaduais, diversos deputados federais, eu vi no Bom Gás, Jerônimo Gerguen, Pompeu de Matos, que gravou para a gente também para a TV Cine Fisco, daqui do estado o secretário Hernani Polo, o presidente da Assembleia, deputado Edgar Preto, meu xarau Temir Tortelli, enfim, mais alguns deputados, que talvez eu esqueça o nome de alguns, mas o importante é que a gente pode observar que pelo menos a gente tem dentro dessa ala política, obviamente que por interesses voltados aos ruralistas, são deputados, deputado Elton Weber também, são deputados bastante ligados à agricultura e obviamente estão contrários à reforma, mas por um lado isso é bom, porque a gente teve a oportunidade também através do nosso colega Adhemar Petri, nosso diretor de aposentados e pensionistas, fazer as suas intervenções, falando pela Fena Fisco, falando em nome da Anfip também, e é importante que a gente viu na comunidade política e também nos representantes dos sindicatos de trabalhadores rurais a confiança nos números apresentados pelos nossos colegas auditores da Anfip, então todo mundo muito bem convencido de que é uma falácia essa mentira do governo federal de que há um enorme rombo na Previdência, enfim, há uma confiança nos números apresentados na Anfip e na qualidade dos servidores, colegas auditores fiscais que apresentam esses números para a sociedade, espero que isso possa contribuir para toda essa discussão e essa batalha.